A quarta greve de fome foi muito tempo depois, foi em 2017, no desgoverno Temer. E foi só dez dias, mas foi a que eu mais senti no corpo, mais difícil de resistir, mais dura. Foram apenas dez dias, mas foi dentro da Câmara dos Deputados. Então a gente não teve, porque na greve de fome tu tem que ficar muito tempo em repouso para economizar tuas energias. E lá com aquela circulação de gente o tempo todo, tensão o tempo todo, era de manhã, de tarde e pedaço da noite assim, tenso, tenso. Muita gente chegando, muita gente conversando, muita gente criticando, muita gente xingando. E as pessoas não entendiam que nós tínhamos que repousar, as pessoas chegavam a qualquer hora, queriam ter a fotografia e tal. Queriam filmar, queriam falar. E essa greve de fome foi por conta da reforma da Previdência. Claro que nós estávamos defendendo os movimentos do campo e os camponeses. Nós focamos a nossa disputa para evitar que a reforma da Previdência atingisse os pequenos agricultores, atingisse os camponeses e as camponesas. Que eles queriam passar a aposentadoria da mulher de 55 para 60 anos e do homem de 60 para 65 anos. E complicar o processo de aposentadoria. Então, essa greve de fome foi dentro do Congresso Nacional, porque a lei estava tramitando lá, na Câmara dos Deputados. E ela teve uma repercussão tão forte, tão grande, que a negociação destravou. Foi rodando, todos os movimentos do campo se envolveram. A maior parte de quem fez a greve de fome foram mulheres, do MPA, do MMC. E ela interrompeu quando o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, depois de uma longa conversa com o presidente da CNBB e cardeal de Brasília, Dom Sérgio. E Dom Sérgio veio lá, falou com a gente, me deu um terço abençoado pelo Papa e conversou longamente com o presidente da Câmara, que esse, pelo menos esse aspecto da reforma da Previdência não poderia continuar, porque era muito injusto. E o Rodrigo Maia, então, veio lá, sentou conosco, ali ao redor dos colchões, onde estávamos, sendo a greve de fome, e acordou conosco. Que o item, os artigos da reforma da Previdência para o campo iriam ser retirados. Legenda Adriana Zanotto